Isso é isso. Glória a Deus, aleluia. Melhorou, Zé. Gente, nós estamos aqui no Congresso de Santa Margarida. Glória a Deus, aleluia. Compasso seja o que for. Aleluia a Deus. Nós cumprimentamos o irmão com a casa, amém? Amém. É verdade. Primeiramente a Deus, né, por essa oportunidade. E a pastora, né, que fez, né, o convite pra nós. E Deus me abençoar tremendamente a vida de cada uma das irmãs, né, que não é fácil, né, ter na batalha. Mas o Senhor é fiel pra cumprir aquilo que promete, né, que Deus me abençoar essa igreja e os pastores dessa igreja, amém? Amém. Eu pedi uma informação pra nós, o Senhor. Claro que seja o teu nome. Eu pedi informação pra nós, ele ainda está aqui, amém? Obrigado. 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 Vamos, Lu. Está frio. Está muito frio aqui. Muito frio, muito frio, muito frio. Terreno vazio aqui do lado. Aí fica muito frio a igreja. Sei não, hein, Lu. Para adorar esse Deus vivo e que reina na dor do céu. Agora é o que vocês sabem. Assim como a Bacuto e também a Nebias, eles tinham notícias ruins. Se coloca na posição. Se coloca na direção de Deus. Se coloca na direção da igreja. Se coloca na direção do seu pastor. Do seu líder. E você vai ver o que Deus vai fazer. É avivamento na célula. Nós, irmão, do seu lado. Talvez você não tenha afinidade. Mas fala assim. Deus vai te levantar. Como a Bacuto. Vai para o abraço. Deus vai te levantar. Deus vai te levantar. Deus te chama para abraçar. Deus te chama para abraçar. Deus te chama para abraçar quem está caído. Deus te chama para abraçar quem está perdido. Deus te chama para abraçar aqueles que não têm a condição. Aqueles que estão na lama. Aqueles que estão com cada moço. Aqueles que estão no buraco. Aqueles que estão sofrendo. Aqueles que estão na miséria O Senhor está chamando A semeia-me, glória e você Para amadaçar Então Deus está falando Então eu vou trabalhar com você É você que eu quero É você que eu vou usar Então não é assim que eu sou A semeia-me Essa coisa Nós sabemos que o Senhor tem a resposta Que nós precisamos Ele é nosso que a bendição Nessa noite Sobre a vida da tua igreja A resposta que ele precisa A resposta que ela precisa Que o Senhor tem que ter a sua imediatia E que o Senhor tem a sua casa Música Acabou, Amália? Acabou, uma benção Você está preparada para o frio lá fora? Não Gente, está muito frio lá fora Muito frio, muito frio A gente está aqui em Santa Margarita Paraná E uma foto com a pastora, a Jéssica E uma foto com a pauta O Rafael tá no meio? Claro! O outro é o ponto que não adianta se beber ou não? O Rafael tá no meio. O Rafael tá no meio. Vamos abrir aqui, ó. A pele. 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 É de novo? É. É do cipete. Já é do cipete antes, né? Passei ó. Passei ó. Passei ó. E só pra vocês, ó. A pastora Jéssica daqui. Oi, Jéssica, gente. Essa daqui é a nossa pastorinha daqui, gente. Minha amiga. A Sandra foi minha líder, né, Sandra? Aprendi muito com a Sandra. A minha decoradora, né? A minha decoradora, né? A minha decoradora, né? A minha decoradora, que óbvio. Que bonita, gente. A gente tem um secão. A gente tem um secão. Muito frio. Tchau, Júlia. Passei ó. Passei ó. Passei ó. Passei ó. Passei ó. Deixa seu joinha. Passei ó. Passei ó. Passei ó. Passei ó. Passei ó. Se inscreve lá. Deus abençoe. Deus abençoe. Passei ó. Palavra tremenda. Deus abençoe. Ai, Jesus amado. Santo Deus. Estamos indo embora, gente. Tá muito frio. Finalizar o vídeo por aqui. Deus abençoe vocês. Focada. Se inscreva. Deixa seu joinha. Até o próximo vídeo. Tchau